Estamos de volta com o Vale Urgente, já aqui nos estúdios, o prefeito eleito de São Sebastião, Felipe Augusto. É com ele que nós vamos conversar e falar dos projetos para a cidade de São Sebastião. A cidade de São Sebastião, que eu entendo hoje, é lamentável isso, né? Durante esses oito anos, São Sebastião foi apenas passagem. Eu não acreditava nisso, mas a gente não tinha acessibilidade. A gente não teve a oportunidade de conversar com o prefeito atual para tentar mostrar que São Sebastião tem muita coisa bonita. Foi construído na orla de São Sebastião alguns quiosques para artesões, coisas lindas que hoje sendo tomado por pessoas que fazem uso de droga. E é uma cidade muito bonita que pouca gente para ali, só atravessa para ir para a Ilha Bela. Então, o prefeito Felipe Augusto, recém-eleito, vai estar aqui, já está aqui, a gente vai falar com ele já já e vamos colocar isso em pratos limpos. E nós vamos estar aqui para ajudar. Hora de falar do COP. Centro Odontológico do Povo, o melhor lugar para você cuidar dos seus dentes. E o Centro Odontológico do Povo recebeu recentemente o CADICAM, um equipamento de última geração, um equipamento alemão para melhorar o tratamento dos seus dentes. Então, acabou aquele negócio de fazer um scanner, né? Acabou aquele negócio de fazer um, a, morder a massinha para você tirar o molde para fazer uma prótese. Mas não há necessidade. O CADICAM escaneia a sua arcada dentária e você vai ter aí os dentes lindos, melhorando a autoestima e também recuperando o seu sorriso. Mostra aí. O Centro Odontológico do Povo investe a cada dia para melhor atender você. E agora, trabalha com tecnologia alemã. Um equipamento chamado CADICAM, como explica o doutor Paulo Godoy. Isso mesmo, Tony. O CADICAM é um aparelho de última geração, da qual faz com que reabilitamos próteses fixas, das quais on-lays, facetas, lentes de contatos e coroas. Com o CADICAM, Tony, fazemos com que os pacientes tenham menor tempo de tratamento. Uma prótese que demoraria 30 dias, conseguimos produzir em dois dias. Permite escanear copiando com 100% de precisão todos os dentes. Para isso, contamos com um scanner intraoral para registrar no programa da máquina as imagens em 3D, que imediatamente são enviadas ao sistema do laboratório. Assim, a equipe do laboratório, em menos de dois dias, nos envia todo o trabalho pronto. O COPE tem a melhor qualidade e o preço que cabe no seu bolso. Centro Odontológico do Povo. O melhor lugar para você cuidar dos seus dentes. O Centro Odontológico do Povo tem em Caraguatatuba e tem também em São José dos Campos. Em Caraguá, fica na esquina do Calçadão, como você pode acompanhar aqui esse logo, você vai ver na esquina do Calçadão, em Caraguatatuba. Perdão. Em São José dos Campos, em frente à Praça Afonso Pena. Vamos falar com o prefeito? Prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Prefeito, obrigado pela sua presença aqui no programa, de suma importância recebê-lo aqui. E a gente tem um carinho muito especial com a cidade de São Sebastião. Eu sei que o senhor estudou lá, se formou lá, é de São Sebastião, isso é legal, porque conhece os problemas da cidade que o senhor vai administrar. E eu entendo que quando o prefeito é eleito é porque a população acredita nele. E se a população acreditou no senhor, nós estamos aqui para tentar ajudá-lo a mudar a história de São Sebastião. Obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado a você, Tony Blade. Quero agradecer a oportunidade aqui na TV Bande Vale e dizer que nós estamos sempre à disposição da imprensa e da população. Afinal de contas, tivemos 83% dos votos Vale e estamos prontos para servir ao público e estar à disposição da imprensa sempre. Olha, o Felipe Augusto teve 9.924 votos, o que corresponde a 83,2% dos votos válidos. Então, população acreditando. Vamos começar numa pergunta que isso me deixou muito triste quando passei em São Sebastião. Eu tenho casa em Caraguá e vou passear em São Sebastião sempre. A orna ali no centro da cidade, alguns quiosques foram construídos ali, artesões participavam. É uma coisa bonita, é um atrativo para a cidade. Mas não sei se o senhor vê dessa forma, hoje São Sebastião não é visto assim. É visto como apenas passagem. Projeto que o senhor tem já para colocar em prática em 2017. Olha, Tony, nós já iniciamos a transição de governo, tanto oficialmente, desde o dia 1º de novembro, mas no dia seguinte às eleições, no dia 3 de outubro, nós iniciamos os entendimentos com a sociedade civil organizada, com os empresários, com a associação comercial, enfim, com todos no município. Procurando também os órgãos do Estado e os órgãos do governo federal. A intenção nossa é reformular a utilização do aterro da Rua da Praia, que é a maior praça pública em linha d'água do Brasil. No litoral norte de São Paulo, seguramente um dos espaços mais bonitos. Nós vamos reformular a concessão dos quiosques para os artesãos, reorganizar os quiosques com destinação de alimentação, os restaurantes, e também reorganizar toda a praça e já iniciamos os estudos para a implantação da Marina Pública, uma PPP ou um chamamento em concessão que será feito agora no início do ano, no início de janeiro. Para isso, já estivemos no STU, já iniciamos as tratativas com a companhia DOCAS, com a DERSA, enfim, a reorganização do aterro da Praça da Rua da Praia, do centro de São Sebastião, passa pela reorganização de todos os quiosques e dos serviços públicos. Afinal de contas, São Sebastião precisa recuperar a sua autoestima. É uma cidade bonita que não pode mais ser passagem. Não tenha a menor dúvida, eu concordo plenamente com o senhor. E recentemente, prefeito, nós falamos aqui do problema da Costa Norte de São Sebastião. Então, os moradores do bairro Jaraguá reclamaram aqui muito que o único posto de saúde lá ia ser fechado. Não sei se reverteram isso agora ou não, não sei como é que está essa situação, o nosso jornalismo está acompanhando isso. E a gente sabe que o problema de saúde, ele não é na sua cidade, não é na nossa. É Brasil, em nível de Brasil, a gente vê que a saúde está doente. Claro que não dá para prometer que o senhor vai resolver 100% esse problema. Mas a palavra do senhor, que o empenho será dado para que as coisas melhorem na sua cidade, no tocante à saúde, já alivia os seus eleitores e os nossos telespectadores. Com certeza. Inclusive, nós já estivemos com o presidente do Dersa, o Laúris Casagrande, discutindo essa questão do posto de saúde do Jaraguá. Já estive com o atual prefeito também, discutindo as ações de transição para dar suporte maior à saúde. E, claro, os investimentos necessários que nós estamos discutindo com o governo federal. Estivemos em Brasília na semana passada, estive com o secretário de Estado da Saúde, Davi Uip. Tudo isso no sentido de melhorar e reforçar a saúde da nossa cidade. E um detalhe muito importante, Tony. O governo do Estado já iniciou as obras de construção do hospital regional, o que vai suportar a média e alta complexidade, não só do nosso município, mas de toda a região. Então, a integração do sistema municipal de saúde com o SUS e a integração com o sistema de saúde do AME e do hospital regional, para nós é importantíssimo para facilitar, diminuindo as filas, melhorando a regulação de vagas e dando um atendimento de qualidade para a população. Prefeito, quem não é visto não é lembrado. É exatamente por esse motivo que a gente está falando aqui. Eu, como tenho casa no litoral, vou sempre para São Sebastião e vejo que São Sebastião não foi tão divulgado nesses oito anos. Então, espero que o senhor tenha esse cuidado com essa cidade maravilhosa, até porque tem uma formação, conhece muito bem a cidade. É um local, uma cidade complexa, porque é uma cidade de montanha. Então, tem deslizamento de terra, época de chuva, a situação fica complicada. E passou também por um problema, uma tragédia, praticamente, na Mogibertioga, por conta dos alunos que utilizavam desse transporte que era precário. Então, rapidamente, gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso. Olha, São Sebastião é uma cidade que compreende três regiões muito bem definidas. Centro, Norte e Sul. E muito bem definidas pela questão geográfica. Mais de 100 quilômetros de praias que merecem um governo descentralizado e uma atenção especial, principalmente, com a Costa Sul. Praias belíssimas, um potencial turístico enorme que merece a atenção. E é assim que nós vamos trabalhar. De forma descentralizada, com uma atenção especial para o transporte universitário, para a questão da saúde, com a retomada do hospital de Boiçucanga e a entrega desse hospital para a comunidade. E, claro, a descentralização dos serviços públicos, melhorando a vida do cidadão. Eu tenho mais uma pergunta para fazer com o prefeito. Eu vou chamar o intervalo aqui. Eu volto já para... Já vou formalizar aqui a pergunta, né? No tocante à segurança, né? Que é um fato importante. A gente fala isso em nível de Brasil também. O que o senhor pretende fazer com relação a isso? A gente volta já depois do intervalo. E aí